Agora, a crise aberta entre quem parecia se amar, MBL e a Prefeitura de João Dória Júnior. Tudo começou com a tal história que já rola há um tempão na internet, dos videozinhos de flagrante de doutrinação dentro de escolas públicas. Esse vídeo em questão não é novo, é bem antigo, e para ser sincera, eu acho que nem em São Paulo ele foi feito. Mas está rolando de novo e causou a maior polêmica, e é sim dentro de uma escola. Vamos dar uma olhada. Apenas a classe média branca é quem foi à rua vestido de camisa do Brasil, querendo que o governo fosse deposto. Mas é porque a classe média que foi à rua, galera, estava insatisfeita com o fato de pobre estar pegando avião no aeroporto. A classe média que usou camisa do Brasil estava insatisfeita com o fato de ter mais negro e gente de periferia dentro de universidade. Gente da origem de vocês. A classe média que foi à rua vestida de verde e amarelo estava insatisfeita porque pobre estava financiando o carro. Infelizmente, como a gente tem uma sociedade de analfabetos políticos, as pessoas não se deram conta disso. As pessoas ficaram completamente alheias a tudo isso e devidamente manipuladas pela Globo. Viu? Parabéns, cara. Segunda aí. Pim, pim. Bom, esse vídeo é um dos tantos que rolam assim porque hoje a molecada tem celular e grava mesmo. E o que a gente exibiu aqui, é bom que se note, não identifica nem o aluno, nem o professor, nem a escola, nem nada. É um exemplo. Agora, houve um outro caso de um vereador aqui de São Paulo, Fernando Holliday, do Democratas, que é um dos expoentes do MBL, que indica que visitou escolas públicas municipais para verificar se estava havendo doutrinação por parte dos professores. O secretário da Educação do município de São Paulo, Alexandre Schneider, reagiu e disse em sua página do Facebook Evidentemente, o vereador exacerbou suas funções e não pode usar de seu mandato para intimidar professores. A escola, como qualquer organização social, pública ou privada, não é nem nunca será um espaço neutro. A escola pública, laica, plural, não deve ser espaço de proselitismo de qualquer espécie. E aí ele diz, convido respeitosamente o vereador Holliday a se juntar a nós na construção de uma escola pública que represente os valores da liberdade, do pluralismo de ideias e da tolerância. E aí ele diz que qualquer notificação de eventuais irregularidades ou procedimentos contrários aos princípios acima de escritos devem ser notificados diretamente à Secretaria Municipal de Educação para análise pelos órgãos competentes. E isso abriu uma guerra entre quem se amava até ontem, que era o MBL e João Dória Júnior, porque o Fernando Holliday já foi rapidinho para o Facebook postar esse vídeo aqui. Pessoal, vocês devem estar acompanhando a polêmica que a minha visita em algumas escolas aqui em São Paulo acabou gerando, mas isso não é a primeira vez que acontece. Essas entidades que estão mentindo sobre tudo o que está acontecendo, porque eles sabem que é na escola o principal núcleo de formação e de militância deles. Eles querem a todo e qualquer custo manipular esses alunos e ter o monopólio de ideias, mas nós não vamos permitir. Vamos continuar sim recebendo denúncias de pais e alunos e vamos continuar sim fiscalizando e dando apoio para que essas pessoas não sofram com o abuso de autoridade de professores, partidos ou sindicatos. Bom, aí a briga entre os dois está aberta. Mas uma coisa é certa, que aquele professor que estava ali no meio de uma aula dizendo que quem foi para as ruas devia estar triste porque o pobre voa de avião, porque vocês estão sendo levados para a Rede Globo. Esse homem tinha que estar dando aula, né? Aliás, o resultado da educação pública no Brasil mostra que, de repente, aquele espaço ali de aula era muito importante que fosse utilizado para português, para matemática, para coisas de que o brasileiro precisa. E os alunos acho que não estavam gostando muito, porque senão o aluno ali não tinha gravado isso e tacado na internet, como outros milhares de alunos andam fazendo por todo o Brasil. A questão é, enquanto os políticos, enquanto quem já tem voz está brigando por aí, quem é que está brigando pela educação dos alunos? É a questão que a gente deixa aqui. E o Mário Sabino já chegou, vocês estão pedindo, né? Ele já está aqui nos estúdios. Vamos agora, boa tarde, vamos discutir o que vocês estão perguntando no chat e os assuntos que nós já previamente separamos para vocês. Comenta aí esse negócio da educação, Mário. Você é pai também? Eu sou mãe? Eu fico o pé da vida com essa história, entendeu? Olha, eu desde que me conheço como aluno, principalmente a partir do final do regime militar, que a doutrinação nas escolas, seja na escola média, no ensino médio, como nas faculdades, ela é uma realidade. Esses secretários de educação, diretores de escolas, tentam negar o inegável. A doutrinação, eu me lembro, Madeleine, que no final, no início da década de 80, já no final do regime militar, eu tinha na faculdade aulas de marxismo. Marxismo. Tanto que se fala que a ditadura brasileira foi a dita branda, né? Por isso, aula de marxismo, disfarçado com o nome de metodologia científica, de problemas filosóficos do homem contemporâneo, toda essa patacoada, e, no entanto, a gente tinha aula de marxismo. No ensino médio, é visível a doutrinação ideológica, nos livros didáticos, nas aulas, por livre e espontânea vontade dos professores. Recentemente, escolas de elite em São Paulo, os professores compareceram à aula vestidos de preto para protestar contra a reforma da Previdência. Veja, os professores, assim como qualquer cidadão, eles podem ter opinião a respeito de tudo, mas eles não podem transformar a escola num espaço de doutrinação ideológica, até porque é uma covardia. Porque eles têm poder. É um assédio. O que ocorre nas escolas? É um tipo de assédio, né? Tão grave, ou talvez até mais grave, do que assédio sexual, se você pensar. Porque os alunos, eles estão submetidos a um poder, que é o poder da nota. Ao poder hierárquico dos professores. E eles não têm condição, muitos deles não têm condição intelectual para tentar fazer frente à doutrinação que sofrem. Então, assim, muitos são doutrinados sem o saber, e mesmo sabendo, eles têm medo do professor. Eu já cansei de ouvir gente que dizia, eu escrevo, né, os jovens, eu escrevo aquilo que os professores querem, embora eu não concorde, porque senão eu não passo de ano. Eu fiz a faculdade, o ensino médio inteiro, assim, Márcio. Eu menti, assim, eu fiz USP ainda, menti, assim, do primeiro ao último ano. É uma verdade, você entendeu? E aí você não aprende o que você quer, porque você tem que aprender a ficar lá mentindo para eles. Eu acho que você ter, Madeleine, assim, no curso de história, você ter, assim, as diversas ideologias, visões de mundo, você explicar... Ok, mas, assim, do jeito que os alunos aprendem, os alunos brasileiros, principalmente, eles aprendem história, né, parece que o socialismo venceu, né, parece que, na verdade, o que ocorria na Alemanha é que os alemães ocidentais é que tentavam ir para o lado oriental, né, e foi a Alemanha ocidental que ergueu um muro, então, assim, não é o que condiz com a realidade. Isso piorou muito sobre o PT, no governo do PT, porque aí tiveram total domínio sobre a máquina, sobre os ministérios, secretaria de educação, muitas secretarias de educação, mas a verdade é que isso corre solto, a doutrinação corre solto. Então, assim, nesse caso aí desse embate entre o... é um vereador, né? Um vereador. É, o vereador e o secretário de educação de São Paulo, eu... é... claramente o vereador tem razão, não tenho por que duvidar, porque é a realidade que todo mundo experimenta diariamente. E tem uma coisa que eu fico... pê da vida, que é o seguinte, cadê o pessoal dos direitos humanos? Comissões de direitos humanos, lindos, queridos, artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quem decide o tipo de educação que os filhos têm são os pais. Os pais dessas crianças decidiram... Por exemplo, os pais dessas crianças desse colégio elite decidiram que ia ter um protesto contra a reforma da Previdência e os alunos iam se posicionar sobre isso? Não, claro que não. Então, se não decidiram uma violação de direitos humanos? Cadê? Foram violados os direitos humanos dos pais e dos filhos. Cadê as comissões para se posicionar? Aí não é? Ou o aluno aí não é humano porque ele está no colégio de elite, então ele não é humano? Fosse meu filho, eu tirava, Mário. Na hora. Os professores, eles podem protestar, em ter opiniões, fora da escola. Dentro da escola não é lugar de fazer proselitismo. Nem para um lado, nem para o outro. Não, para nenhum. Porque quem decide isso, isso é direito humano. São direitos humanos em artigo 26. Quem decide é quem? Os pais. Então, os pais escolhem um projeto educacional. Se eles aparecem, se o professor tem um anseio, se ele tem problema dele com o filho dele na casa dele, ele quer dar uma educação para o filho dele, ele tem todo o direito. O filho dos outros não tem. Olha, eu já presenciei em festa junina elogios a Lampião, que era um bandido, estuprador, criminoso, assassino. e aí a esquerda, uma certa esquerda aí, aliás, a esquerda inteira, glamourizou o Lampião como se fosse uma espécie de Robin Hood, o que é uma mentira evidente. Eu já presenciei, além do elogios a Lampião, que são recorrentes, uma cena em que as crianças reproduziram, como se fosse a coisa mais bonita do mundo, uma cena de execução. Crianças ajoelhadas, e outras como se estivessem com espingardas na mão, executando, executando as que estavam ajoelhadas, como se fizesse parte do imaginário brasileiro. Eu já presenciei isso. Então você viu o Estado Islâmico. É, mas, olha, é quase... Ele não pode isso! Claro que não. Claro que não. Claro que não. Aí, assim, eu já escrevi no Antagonista, por exemplo, as crianças hoje, elas perderam a noção do que é festa junina. Elas não sabem que, na verdade, é uma comemoração, de origem cristã, católica, ou seja, que se festeja São João, São Pedro, Santo Antônio. Fica um festival de folclore com visão esquerdista, e pegando esse tipo de personagem, como Lampião, e pondo ali nos festejos juninos. Que não tem nada a ver com festejos juninos. Eu não entendo. Pode fazer uma outra festa do Lampião, mas acontece que a festa junina não é isso. Não, não pode fazer festa de Lampião, desculpa. A mãe quer fazer? Lampião? Como assim? O PCC faz a perda do Lampião. O que vai ser homenageado daqui a 100 anos? O Marcola? O Marcola, como é que vai ser? O outro que teve a prisão decretada que vai sair aí no fim de semana vai homenagear também. Isso é piada, isso é piada. É, mas é por aí que a gente está indo. Eu acho que todo mundo, independentemente de escola pública ou escola privada, já passou por essa experiência de ver certas figuras que não deveriam ser festejadas, ser festejadas, serem festejadas. Não, e aí fica citando lei de diretrizes e bases da educação. O que eu acho é o seguinte, quem não respeita a Declaração Universal dos Direitos Humanos, não respeita a Constituição, porque a nossa Constituição diz que é dever de todos zelar pelas crianças, então quem capitula, quem se omite no zelo pelo direito da criança, está se omitindo na sua função de cidadão, isso vale para todos, mas principalmente para a gente público. Quem não respeita isso, vai respeitar a LDB? Não vai respeitar nada. Eu, ó, quiser mandar vídeo aí para mim, também pode mandar.